E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World na versão 1.5 no mapa do Cáucasus. Hoje vamos fazer um novo teste de armamento. Na verdade não é armamento, é de sensor. Vamos usar o R-Point. O R-Point é um dos primeiros vídeos que eu fiz do DCS World, onde o JTAC lança uma luz de laser para travar no alvo com baixa luminosidade, ou seja, à noite. E aí fica uma luz de laser no chão para você ver. Com esse processo, o JTAC marca o salvo no solo. É um processo bastante interessante. E R-Point. Eu tenho alguns vídeos, se não me engano, dois ou três ou mais, não me lembro, só que de versões antigas. Essa aqui é uma versão nova do DCS World, por isso vamos ver as configurações aqui. A distância básica para a marcação desse sistema de laser aqui é de 4.400 pés, né? A medida que eu medi aqui foi em pés. Esse 4.400 mais ou menos. O JTAC tem de ter uma configuração especial. No caso aqui eu usei um M2A2. Deixa eu ver quem é esse cara. Enciclopédia. Ah, esse aqui é o novo sistema do DCS. E ele já foi para o Nevada também. Deixa eu ver. M, M. Cadê você? M, M, M. M2A2, né? Se não me engano é um tanque de esteira. Ele fica muito bonito. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Ah, esse caboclo aqui é o M2A2. Como ele é de esteira, ele pode andar em qualquer terreno. Ele que vai marcar o laser para nós hoje, senhores. E vai lançar uma luz de laser e vai marcar o nosso alvo lá no chão. Vamos voltar aqui. Mas a configuração básica é esse aqui, ó. As configurações avançadas. Ele tem de usar o sistema EPLRS para ficar visível no solo e usar o sistema de datalink. O 7, o Pichon, que é um Airpon One, é só para ele não usar o armamento, senão ele vai atirar no cara, né? Ele tem que estar invisível, é lógico. Tem que estar imortal, é lógico, que é à noite, né? O 7, Calejando, ele é Dagje. Dagje. Eu acho que a pronúncia é essa. E aqui está a cereja do bolo, senhores. Performance Task. Performance Task. Essa é a nova configuração que eu resolvi colocar. O alvo já está travado, que é o único alvo selecionado. Ele vai mandar a gente usar o canhão. Aqui, a designação e Airpoint. O datalink vai estar desligado, localizando ele é Dagje, frequência 30, porque é a configuração básica do rádio lá do A10. Aí, não perdemos tempo para fazer isso. Com isso aqui, ele vai marcar com a luz de laser o nosso alvo aqui, durante a noite. Por isso, acompanha aí, porque vai ser uma coisa interessante. O certo era fazer isso com chuva e vento, né? Mas, vocês vendo o processo aqui, vocês podem montar as suas missões para ficar mais interessante, né? Como eu já tinha postado esse vídeo antes, eu fiz essa alteração. Porque, quando eu entrar lá no vídeo, eu vou mostrar por quê. Antes, o JTAC ficava como um... Ele marcava no mapa um triângulo vermelho. Aqui, ele não vai fazer isso, pessoal. Essa é a atualização. Por isso, acompanha aí. Bora voar. Subindo. JTAC e R-Point, marcando o alvo com laser. Durante a noite, com baixa luminosidade. Bora lá. Vamos ver como é que fica. Aqui no mapa do Cáucaso, na versão 1.5. Beleza. Só esperar ele estabilizar aqui. Certo. Vamos colocar aqui no mapa verde, né? Porque é a noite, preto, né? É a noite. E vamos usar o óculos de visão noturna, senhores. Sem ele, não adianta nada. Vamos diminuir aqui para no mínimo. Beleza. Desligado. Aqui no... Esse... O CDU, você não vai usar nada. O CDU não vai usar nada. Entendido? Vamos usar aqui, ó. Olha o JTAC aqui. Vamos dar uma conferida ali. É esse mesmo. É um EPLLRS. É só zerar isso aqui, senhores. Beleza. Vamos ver o que o JTAC tem para nós hoje. F4, né? Parece que a noite lá em Nevada é mais escuro, né? Deve ser porque esse aqui tem... Não sei. Bora lá. Responde, amigão. O que você tem para nós hoje? Esses sistemas de laser no JTAC só funcionam no tipo 2, viu, senhores? Se não for, ele não funciona. Vamos ver o que ele vai falar. Ah, marcando aqui, ó. Linha 7 e R. 1.400 metros. 1.400 metros. Troopos em contato. Egressos. Oeste. Advocador, ready for remarks and further talk on. É isso aí. Vamos confirmar. Ready to copy remarks. Request cannon. Ganhar, né? Valeu pra você? Hehe. Vai ser moleza isso aqui. 190 kilo, might 9, 7, 8, 6, 9, 5. Reback correto. Report IP inbound. Só um aviso, pessoal. Se não me engano, esse sistema de laser, eu não tenho certeza. Que eu não testei com outra arma. Mas, a princípio, ele só funciona com canhão, viu? Eu acho que ele não funciona com foguete. Mas, uma hora, eu vou testar aí. Mas, se vocês quiserem responder pra nós no canal, aí nós agradecemos. E... F1? Vamos começar a descer. Como vocês podem ver aqui no visor, já está próximo do JTAC. Então, o alvo está perto dele. Vamos começar a descer aqui? Beleza. Olha lá, o Sparker F1. Isso aqui é muito importante. Geralmente, acontece em torno de 10 milhas. Vamos confirmar ali. Sparker. Sparkle. É, vou mostrar pra vocês lá na frente. Vai dar um zoom aqui, senhores. Dá pra ver aqui na cruzinha do mouse, aqui ó. A linha do laser. Pra você saber em qual ponto você tende a atirar, você coloca aqui no F2, que é o Sneak. F2. Aí, ele está balangando o laser, não está? Se ele está balangando o laser, o nosso JTAC está à esquerda, né? Entendeu? Stop, F3. Aí, você confirma de novo, que ele desligou lá, né? Sparker. Beleza. Contato, confirmado. Beleza. Agora é só descer e... Alvejar o nosso alvo, senhores. Seria bom você avisar ele que está descendo, viu? Pra ele ficar alerta lá. Lembre-se bem, como eu mostrei pra vocês, o nosso alvo está à direita do laser. Se, por acaso, você descer e não acertar o alvo na primeira passada, você dá a volta e executa o mesmo processo de comunicação. Vamos confirmar aqui que estamos descendo. Enfield 1, 1. In from the north. Enfield 1, 1. Clear not. Vamos fazer assim, vamos tentar simular que nós erramos o alvo. Vamos ver se é possível errar um alvo, né? Aí, nós vamos dar a volta pra vocês verem como é que é. Vamos ver se é possível errar, né? A princípio, quando você passa por cima do alvo, eu acho que ele considera que você errou. Dois. Vamos ver se nós conseguimos errar o alvo. Vamos atirar bem aqui fora, aqui, ali. Errei o alvo. Vamos ver se ele dá como não acertado. Olha o laser aí. Enfield 1, 1. Target is not destroyed. Clear to re-attack. Olha lá, quando você erra o alvo, ele desliga o laser, né? Beleza. Vamos repetir. Como eu falei pra vocês. Se errar, repete tudo. Enfield 1, 1. Continue. É, vê se você consegue uma distância aceitável pra fazer todo aquele processo. Eu só errei pra vocês verem como é que é, pessoal. Eu acho, né? He, he. E o vídeo vai ficar longuinho de novo. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, confirma. Sparkle. Enfield 1, 1. Sparkle. Opa, não dá pra ver aqui. Só entrar pra frente aqui. Opa. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, a galera aqui ficou mais visível, né? Stop no F3. Enfield 1, 1. Stop. Stop. Sparkle de novo. Enfield 1, 1. Sparkle. Sparkle. Contato. Enfield 1, 1. Contact Sparkle. Enfield 1, 1. Continue. Vamos meter bala agora, senão. Pode errar, não. Enfield 1, 1. Enfield 1, 1. Enfield 1, 1. Clear, não. Pegue, pegue. Agora sim. Altitude, altitude. Enfield 1, 1. Target destruído. Ficou bom, senhores? Vamos ver se ele explode lá atrás. Vai, explode aqui. Enfield 1, 1. Não há mais tarefas não disponíveis. Boa trabalho. Você conseguiu qualquer parte. Gostou do vídeo, senhores? Monta suas missões com essa configuração, que vai ser moleza. Espero que tenha sido útil. É isso aí, pessoal. Foi! Tchau, tchau. Tchau.